Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar preparando uma saladinha de pepino refrescante, que fica uma delícia. E para começar a nossa receita, nós vamos colocar aqui no frigideiro, eu já coloquei um pouco de azeite, vendo um pouco de azeite, eu vou colocar nesse azeite um dentinho de alho picado. Eu já piquei o alho aqui no azeite, eu vou deixar esse alho dar uma douradinha. Como o azeite fica bem quente, eu vou desligar o fogo e vou deixar ele continuar dourando aqui. E vou deixar esse azeite com esse alho ficar em temperatura ambiente. O nosso azeite com alho já esfriou, está em temperatura ambiente. Aqui eu tenho um pepino japonês picadinho, que eu piquei eles em quadradinhos assim. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos temperar a nossa saladinha. Aqui eu vou colocar o azeite com alho. Nós vamos colocar o suco de um limão. Aqui eu tenho uma cebola roxa picadinha, um punhadinho de hortelã e cheiro verde. Vamos colocar aqui o nosso pepino. Vamos colocar um pouquinho de sal. Aqui eu tenho uma colher de chia, que eu vou estar colocando aqui também. E nós vamos mexer essa salada. E a nossa saladinha está pronta. Saladinha de pepino refrescante. Esse hortelã que a gente coloca, ele vai deixar a sua saladinha bem refrescante e gostosa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima receita. Tchau, tchau.